A palavra eu não utilizo muito, mas eu tento mostrar em ação Semana passada, você mostrou em ação Semana passada, você usou palavras horríveis Tá xingando? Xingaria de novo Você não vai me convencer com isso pra querer fazer eu passar sabão em ninguém Não, não te envergonha não Eu xingaria novamente Na hora da briga, não tem essa não Briga é briga, sororidade, você tá querendo inverter a situação Sororidade, ela não lhe deu motivos pra receber aquele motivo